Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizestes por mim Por Tua graça em meu coração Que me encheu de verduras sem fim Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado, ó paz do Senhor Mais humilhado, cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Tem graça deste ao meu coração A santidade, a paz e a fé Hoje o celeste de consolação É liberdade de estar aos Teus pés Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado, ó paz do Senhor Mais humilhado, cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Ó meu Senhor, me fizeste por mim O que ninguém poderia fazer Na cor sobecar, né? Na cor sobecar, né? Neste dia sim Só me do pau Sei que posso vencer Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado, ó paz do Senhor Mais humilhado, cheio de amor Faz-me mais grato a Ti 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 Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais gratuantes, mais gratuantes.